Bem-vindas ao meu canal Trabalhos Manuais da Di. Hoje vou ensinar a fazer esta pantufa em crochê muito fácil e confortável. Esta pantufa é para um tamanho 35-36. Vou utilizar uma lante de espessura de 2 milímetros e uma agulha de crochê de 3 milímetros. Vou ensinar a cozer a pantufa, ensinar como se faz esta gola e o acabamento da pantufa. Espero que gostem do vídeo. Se gostarem, deixem o vosso like e inscrevam-se no meu canal. Ativem o sino para receberem todas as notificações dos meus vídeos. E vamos então começar. Para esta pantufa já fiz 48 correntinhas. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos levantar aqui mais duas correntinhas. Uma Duas correntinhas Vamos na correntinha de baixo Levantamos estas duas, agora na seguinte. Na correntinha de baixo vamos fazer meio ponto alto. Vamos uma laçada Vimos a correntinha seguinte, apanhamos o fio lá atrás, estão três laçadas na agulha e tiram-se todas juntas. E vamos fazer meios pontos altos até ao final da carreira. Eu já volto com os meios pontos altos feitos. Já terminei a carreira em meios pontos altos. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos levantar uma, duas correntinhas, viramos o trabalho e vamos fazer no ponto de baixo meios pontos altos. Sempre em meios pontos altos. Esta pantufa é toda feita em meios pontos altos. Eu agora vou fazer o comprimento da pantufa e já volto para lhes dar as medidas em centímetros e o número de carreiras que fiz. Já terminei o comprimento da pantufa. Esta pantufa tem 24 centímetros de largura e 24 centímetros de comprimento e 36 carreiras. Se quiserem fazer para o número superior, fazem mais uma carreira. Para o número inferior, fazem menos uma carreira. Vamos agora cozer a pantufa. Isto é ao lado direito da pantufa. Vamos fazer o seguinte. Vamos unir esta ponta com esta. Como se fosse um guardanapo. Assim. Desta maneira. Vamos medir 10 centímetros daqui a aqui, até onde eu tenho este marcador. E vamos começar a cozer a parte de trás da pantufa, o calcanhar e a sola. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar o seguinte. Vamos, pois está aqui um nozinho, para ficar bem apertado. Vamos, já rematando, aquele fio de cima. vamos cozendo aqui a parte de trás da pantufa chegam aqui cozendo o calcanhar sempre a cozer da mesma maneira com este pontinho e eu quando estiver aqui a chegar próximo da biqueira eu já volto para lhes ensinar como é que nós vamos rematar a biqueira já cozi a parte de trás da pantufa o calcanhar e a sola quando estiverem aqui a chegar perto da biqueira medem 5 cm e colocam o marcador e só cozem até onde está o marcador agora retiro o marcador e vamos fazer o seguinte vamos apanhar esta ponta da pantufa vamos unir aqui até onde cozemos que é para fazermos aqui arredondar a biqueira e vamos cozer aqui dos lados dar aqui uns pontinhos chegam aqui ao final passo aqui a agulha aqui por dentro para cozer esta parte eu agora vou cozer esta parte e vou rematar e já volto para ensinar o acabamento da pantufa já virei a pantufa pelo lado do direito agora vamos fazer o remate aqui da gola da pantufa sempre tudo aqui à volta e vamos fazer da seguinte maneira que nesta parte de dentro onde fizemos a costura que começamos a costurar vou deixar mais ou menos este espaço aqui assim e vamos fazer 3 correntinhas e no mesmo sítio onde fizemos a correntinha vamos fazer um ponto alto depois vamos apanhar estes pontos aqui em baixo sempre aqui estes pontos aqui deixando um de intervalo vamos fazer um ponto alto no mesmo sítio onde fizemos o ponto alto vamos fazer outro ponto alto deixamos aqui este de intervalo este pontinho aqui e vamos fazer sempre neste sentido aqui de baixo vamos fazer mais dois pontos altos dentro do mesmo buraco do primeiro ponto alto agora vamos deixar outro de intervalo e vamos fazendo sempre assim dois pontos altos sempre no mesmo sítio vamos fazendo sempre assim até chegar aqui a esta ponta da pantufa e quando chegar aqui já volto para ensinar a fazer aqui o redondo da ponta da pantufa já estou aqui a chegar aqui a esta ponta o que é que vamos agora fazer vamos agora na direcção desta ponta vamos ter aqui a agulha e vamos fazer dois pontos altos no mesmo sítio vamos separar com uma correntinha e vamos fazer mais dois pontos altos no mesmo sítio onde fizermos estes dois vamos fazer mais dois e agora vamos continuar fazendo dois pontos altos dentro do mesmo buraquinho do outro ponto alto deixando aqui um pontinho de intervalo sempre alinhados e vamos sempre fazendo assim até ao final e quando terminar de fazer estes pontos altos e rematar eu já volto com a pantufa terminada já terminei a pantufa em crochê se gostaram subscrevam o meu canal trabalhos manuais da Di deixem o vosso like compartilhem com as vossas amigas para ajudar o meu canal e até ao meu próximo vídeo obrigada tchau 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 tchau